Vem pra cá, vem pra cá, porque está começando o entretenimento da Band nesse final de semana. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escolhido a programação local, a única do Rio Grande do Sul em TV aberta, está aqui, porque daqui a pouco vem o Band Motores, o Fabiano Brasil com o Band Entrevista, vem Osíris Marins. A programação local está aqui nesse final de semana. E nós temos assuntos muito interessantes. Uma delas é uma influenciadora digital que domina o mundo do empoderamento feminino. Agora, aqui no Entre Amigos vai dar dicas interessantes. Você quer ser rico e bem-sucedido? Olha, fica até o final do programa de hoje, porque temos três especialistas que vão mostrar o caminho das pedras. Se você quiser saber mais como, de repente, está no mundo da moda, nós temos uma especialista. Se você quiser saber como participar do mundo também do pilates, temos uma especialista. Se você é diabético ou passou por um procedimento também de quimioterapia, temos uma especialista. Tudo isso e muito mais no Entre Amigos, que está começando agora, na tela da Band, para tomar o café e você, juntos, aqui nesse final de semana. Um bom dia para você, obrigado pela sua sintonia aqui na tela da Band. Que você também, você sabe, que pode nos assistir sábados, domingos ou então a qualquer minuto, a qualquer hora, porque o programa está no YouTube da Mãe Diresta, onde você pode monitorar quando você quiser. Está ao vivo, sábado das nove às dez horas da manhã, fica gravado e você pode dominar essa ferramenta aqui. E a Kelly domina muito bem. Kelly, seja muito bem. Nossa, olha aqui, mostra aqui o anel dela. Que lindo! É uma pedra? É uma pedra. Que lindo! Sim, é a pedra da transmutação. Transmutação. Transmuta a energia negativa, impositiva, ou seja, aqui estamos blindados. Kelly, quando você enxergou que você era uma comunicadora nata? Te confesso que desde criança, mas eu neguei isso por 20 anos. Me formei em psicologia, trabalhei no mundo corporativo, me maltratei bastante, tentando me encaixar no mundo corporativo, onde eu preciso ter um dress code, onde eu preciso ter um jeito de me comunicar e não poder ser essa Kelly que tu estás vendo aqui colorida. E introvertida. Usando um decote, entre outras coisas. Exato. E aí, muito próximo da pandemia, a empresa que eu trabalhava, já há 6 anos, fechou. E aí foi o momento de parar pra pensar e uma grande amiga disse, não tá na hora de parar de negar essa comunicadora que existe em ti? Então, bora lá. E aí eu fui fazer meu tema de casa. E a minha ideia nunca foi ser uma influencer. Eu digo pras pessoas que eu me considero uma inspiradora digital. Porque eu não quero influenciar ninguém. Eu quero inspirar pessoas pra que elas visitem as suas coisas. Os seus, as suas necessidades. Aquilo que eu, talvez, não tenha feito lá atrás. E esse caminho tem sido muito bonito, que culminou no Afrodite Podcast, que vai fazer 2 anos. Culminou, não. Na verdade, foi um novo ciclo, uma nova etapa. Você não tem cara de terminar coisa nenhuma, porque você parece que você é uma explosão de coisas, né? Excelente. Quando você viu que esse decote, tá, não iria interferir com as coisas sérias que você pudesse falar? Quando eu percebi, quando na pandemia eu comecei a fazer mentorias femininas e também para homens, muitos casais. Olha que lindo, esse é o podcast? Esse é o podcast, sim. Que linda essa cor, assim, ó. É. Que? Sim. Quem é? Alexandre Corrêa. Meu Deus. Sim. O vilão da história. Então, eu como entrevistadora, né, apenas dei voz. Tenho a minha opinião, obviamente, porque acompanhei, assim, muito de toda a história. Mas ele me deu esse espaço, assim, e eu queria, na verdade, trazer coisas que outras pessoas não haviam perguntado e visitado em outros podcasts. Mas a internet não incinerou você por causa disso? Não. De 100%, 98% são mulheres que apoiam o Alexandre, 1% de homens que apoiam o Alexandre e 1% de haters que, ok, aí tá tudo certo dentro da, né, do esperado, digamos assim. Mas, confesso que eu até fiquei bem impressionada, porque a minha ideia não era ficar fazendo defesa de lado nenhum. Eu fiz o convite à Ana Hickman também, mas ela não se pronunciou, como ela não se pronunciou em outros programas também, né. Então, a ideia era muito mais dar voz e fazer com que o Afrodite pudesse trazer um pouquinho de outras coisas que não foram abordadas em outros programas. Porque eu fui a segunda mulher. Quer dizer que o Afrodite não é de levantar bandeiras. Não. E sim de levantar discussões para as pessoas definirem o que tá certo e o que tá errado. O Afrodite, ele dá voz a mulheres e homens que pulsam a sua verdade e principalmente sem mimimi, que é como a gente sempre fala. É a verdade nua e crua. Não é pra ficar bonitinho, não é pra ficar, ah, então tem que ser lindo, tem que ser aprovado por todo mundo. Não, quem conectar com a gente, conectou, legal, quem não conectar, paciência, faz parte, tem espaço pra todo mundo. Kelly, nós hoje vamos tocar muitos assuntos e você abriu esse leque de assuntos variados do programa, porque a mulher se interessa muito por fazer pilates, pela moda, pelos produtos estéticos, coisa e tal, né. Mas o Afrodite, ele fala de tudo isso, qual é o fundamento do Afrodite? O Afrodite começou com uma bandeira de falar de assuntos do universo feminino. Começou na pandemia? Não, ele começou, é, ainda na pandemia, em 2021, em 2022, perdão. Todo mundo recolhido. Todo mundo recolhido. E a gente começou falando de assuntos do universo feminino, sem mimimi, porque a gente viu, sim, muitas separações, a gente viu muitas pessoas enfrentando mudanças de casa, etc e tal. Só que, em algum momento, a gente percebeu que começou a ser visto como um programa feminista. E nós não somos um programa que levanta bandeiras neste sentido. Nós somos um programa que traz, sim, como eu disse antes, e que dá voz a homens e mulheres que pulsam a sua verdade. Porque dentro de nós existe o masculino e o feminino. Então, a gente precisa acolher. Tanto a mulher acolher o seu masculino, que eu tenho muito, inclusive, dentro de mim, e o homem acolher o feminino. Você escolheu uma cor muito chamativa, muito assim... É que eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de passar... Eu sou... Fui... Fui... É... Como se diz? É... 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 Denominada como o estilo glamour. E glamour é assim, gosta de aparecer. Pouco. Sim. Riquelme, nós tínhamos que vestir ela, né? Depois aqui, né? Temos uma estilista aqui... Ah, que bom. Acho bem de bom tom. Porque você tem a cara da Riquelme, que daqui a pouco vai falar sobre moda, né? Então, e moda também tem a ver com autoconhecimento, que essa sim é uma bandeira que o Afrodite levanta. Eu particularmente acho, assim, como personal style que eu sou, né? Eu acho que a moda representa muito o que é a gente também. Isso. É o cartão de visita. Para muitos, né? Veste o que os outros estão vestindo. Tá? Tudo bem, ótimo, que bom, né? Mas para outros, uma parcela, né? Como você, é muito peculiar, né? Muito... Mas isso é bom, porque aí você também, através da roupa, dá para enxergar que você está querendo mostrar a sua personalidade também. Isso é tão bom, né? Porque, Kelly, é tão bom quando a gente também precisa colocar para fora certas coisas que nem a gente sabe. Com certeza. O caminho do autoconhecimento, ele é infinito, né? Ele vai se refazendo e ele é eterno. E o que eu falo para todo mundo é que eu, durante muito tempo, precisei cuidar, né? Da minha vestimenta. E no final de semana eu mudava. E quando eu mudei de carreira, quando eu fiz essa transição, meu guarda-roupa mudou todinho. Aí veio essa mulher colorida. É uma mulher colorida. Para expressar aquilo que você... Brilho, a manicure fala, se não tiver brilho no esmalte, não é tu, não é a tua identidade. E que tudo isso não representa a seriedade do que você possa falar também. Claro. E aí a gente desmistificou isso na pandemia com esses programas que eu criei, tanto de atendimento online como psicóloga, mas nas mentorias, onde as pessoas me viam e elas não olhavam para isso. Para o decote, para a roupa colorida, para o cabelo que é ruivo, que é cheio de mecha, para um brinco que é grande, um anel que é grande. As pessoas, elas conectam com o meu conteúdo. E eu tenho essa questão com as pessoas. Eu realmente atraio pessoas que precisam de mim. E hoje esse é o meu propósito. E é por isso que você está aqui. Que bom, né? Porque a gente precisa de pessoas com conteúdo, né? E nós somos milhares de pessoas que às vezes querem mostrar uma coisa que às vezes nem são. Nem são. Então, você tem que vir mais vezes para cá. É só me chamar que eu venho. Você tem um quadro afrodite aqui no Entre Amigos. Mas ó, é só me chamar que eu venho. Vamos fazer? Rafa, o Rafa está sendo comigo. O Rafa é o teu assistente. O Rafa é o meu gestor de redes maravilhoso. E aí, você vestindo o Riquelme, né? Vamos? O que é que tu achas? Ai, acho bem bom. Adorei. E calçando o visano. Total. Que noce é? Trinta e oito? Oito. Ai, adorei. Você viu? Você sabe que eu fui figurinista, né? Olha. Então, tinha uns programas, né? Em outra emissora, coisa e tal. E aí, os atores, os artistas, não queriam... Imagina, não queriam experimentar. Não tem problema. Ou eu vou pra rua, porque não vou conseguir, ou então eu vou ter que adivinhar. Então, pá. Já. É isso. Bota o olho. É isso aí. Eu me lembro. Maravilhoso. Eu me lembro muito que a Gretchen, né? Foi a... E aí, era trinta e quatro, o pé. Agora mudou pra trinta e cinco, coisa e tal. Fiquei sabendo, né? Mas era... E era salto agulha. Sim. Porque ela dançava, coisa e tal, muito, né? Eu gosto muito de salto, eu acho que o salto, ele... A mim, né? Ele representa. Eu me estranho um pouco quando eu tô com uma sapatilha. É que o mundo mudou, né, Kelly? O mundo mudou. Hoje as pessoas querem mais conforto, né? Então, antes as pessoas sofriam muito, né? Com aquele salto, né? Vinte e cinco centímetros. Pois então, eu fui participar de um evento no final de semana e aí eu fiquei descalça. Na hora que era pra dançar, eu fui bailarina por vinte anos. Então, assim, eu fiquei na ponta do pé. Porque a gente tá acostumado. É uma memória que se cria. Então, não tem como, né? A gente não transformar isso também na nossa caminhada, no nosso estilo. E eu acho que sim, essa coisa expansiva. Se eu estivesse aqui toda recatada, tapadinha e tudo mais, sem brilhos, etc. O meu... Sabe? O meu gesticular é... Não, Burka não combina com você, não. Que bom que você nasceu aqui no Brasil. Você pode mostrar toda essa variedade de cor. Quanto que o Brasil é colorido também. Exato. Eu digo que eu sou uma mulher colorida. É, e expansiva. E falar de coisas sérias também. Muito sérias. Eu acho que a gente... Um dos grandes compromissos que nós temos no Afrodite não é trazer, assim... Porque podcast virou uma moda. Virou também um pouco dessa coisa da manada, como eu falo. Todo mundo fala, né? Vamos fazer podcast, mas... Eu prefiro seguir um passinho depois do outro, mas que a gente não perca a essência. Que é falar a verdade, trazer assuntos interessantes e que acima de tudo toque, né? Cada episódio toque e deixe uma sementinha em alguém. Porque na verdade é comunicação. É comunicação. E comunicação não é o que eu falo, mas o que o outro entende. E eu quero dizer o seguinte, tá? Pra aquelas pessoas que vão falar mal de mim, ah, você tá defendendo podcast. Eu estou defendendo a comunicação séria de todos os sentidos, né? Então, apenas eu só não vou gostar das fake news, né? Fake news de nenhum sentido. Que façam mal a qualquer pessoa. Então, toda comunicação. E se bater em você, ótimo. Se não bater, não posso fazer nada. Exatamente. Obrigado, Kelly. Eu que te agradeço pelo espaço, mas com certeza. Vestida por Riquelme. Total. Confisando. Toda trabalhada no brilho, no luxo, poder e glória. Isso. Porque é sobre isso. E quando tiver uma boa entrevista, faça pra nós também. Mas com certeza, e tu já estás convidado para o Afrodite. É mesmo? Como eu te disse. Mas o que eu vou falar, Riquelme? Não, mas daí a gente vai decidir. Aí vai ser uma coisa meio surpresa. Tu gosta de ser surpreendido. Eu acho que eu vou falar o seguinte. Aquilo que eu não falei durante 18 anos como relações públicas das casas noturnas que eu trabalhei. Underground, em Novo Borgo. Uau, isso é muito Afrodite. Isso é muito Afrodite. Factory, a primeira cervejaria. Sim. E depois a Lecter Circus. Gente, frequentei todas. Agora bafo caso da minha idade. Pois é, agora só o Enjoy lá em Punta de Leste, longe. Combinadíssimos, por favor. Posso contar com a tua presença? Com certeza. Maravilha. Adoro a noite. Poucas pessoas sabem, porque quem é relações públicas não aparece. Quem tem que aparecer são as pessoas. Então, por isso que eu não tenho uma foto, nada, que nunca tirei. Porque eu me coloquei no lugar que me correspondia. De fazer que as pessoas fossem felizes, né? Às vezes, as relações públicas esquecem. Se atrapalha no papel. No papel. Ele confunde e aí ele quer... É verdade. É uma falta de autoconhecimento. Quer ficar milionária? Total. Então, tem três especialistas... Não, seguirei, com certeza. Tem três especialistas que vão falar o caminho das pedras. Quer saber tudo de moda? Mas eu, o Afrodite tem que viver na moda, né, gente? Trabalhada no glamour. Quer ficar com a pele mais macia? Sempre. Então tá. Quer saber tudo de pilates? Adoro pilates. Então tá. Até pra uma bailarina, depois de toda a quebrada. Bailarina? 20 anos de balé. Ah, Vera Bublitz, não? Não, na verdade, eu fiz. A minha família construiu praticamente a cidade de Cachoeirinha, que é uma cidade da região metropolitana. Sim, claro. E aí, tudo que foi acontecendo lá, foi crescendo lá, nascendo lá. Eu também fui participando. Maravilha. Maravilha. Um beijo pra Cachoeirinha. Não sai daí, porque o Entre Amigos volta já já com mais entrevistas. Não sai daí. Eu tô voltando em dois minutos. Até já. Estamos de volta aqui no Entre Amigos. Obrigada pela sua sintonia. E nós estamos recebendo aqui três belas mulheres. A Patrícia Benvenuti, tudo bem? Tudo bem. A Riquelme, tudo bem? Tudo bem. E a Lauren. Tudo bem. A Patrícia vem falar sobre esses produtos. Patrícia, antes de falar dos produtos, quando uma pessoa faz quimioterapia, quando de repente tem um problema de pele, né, como nós diabéticos temos, né, ou passamos por longo tempo de quimioterapia, né, temos um problema de ressecamento na pele, muito diferente do ressecamento normal das pessoas, né. Que tipo de produto a gente precisa? Que tipo de pH de produto tem que ter? Então, na verdade, assim, uma pessoa que faz quimioterapia, que esteja com diabetes, dermatite, psoríase, então ela precisa de uma hidratação muito maior na pele. Então a gente precisa hidratar essa pele. Ela tem uma pele mais sensibilizada. Os produtos, eles precisam ser livres de qualquer substância tóxica, né, então a gente não pode... Não pode ter perfume também. Não pode ter perfume. Perfume, por exemplo, além de ser uma substância que pode agredir a pele, ele, para pacientes que fazem quimioterapia, por exemplo, para náuseas e vômitos, eles acabam sendo prejudicados, né. É verdade. Que qualquer cheiro, né, não se incomoda. É, então tem essa questão do perfume também. Para bênus, corantes também, então são substâncias que podem agredir a pele desses pacientes, dessas pessoas, enfim. Então a gente precisa de um produto, de um hidratante com menor... Tem que ter ureia? Ureia depende. Depende. É, isso depende da situação do paciente, né. Os nossos produtos, eles não possuem ureia, justamente porque a gente trabalha com ativos naturais. Então a gente trabalha com ativos... Posso? Pode, claro, pode testar. Então a gente trabalha com ativos já consagrados, que eles possuem atividade bem hidratante e além disso também, além da atividade hidratante, eles possuem uma atividade cicatrizante, uma atividade calmante também. Por exemplo, para feridas, ele é muito bom também, a gente consegue hidratar muito bem essa pele e a gente... A gente está falando uma coisa importante, desculpa te interromper, porque o ressecamento, ele faz que em algumas partes, principalmente nessa parte próxima, os dedos, a gente cria feridas, né. Isso. E que essa ferida também, se não é tratada, ela pode gerar uma entrada de doenças. Isso, exatamente. Agora, o que eu estou notando aqui, né, e eu por ter tido um tratamento oncológico longo, de muito tempo, né, e diabético, eu estou sentindo que eu passei e imediatamente absorvei a pele, né. Isso, exatamente. A absorção é boa também, né. A gente procurou, então, na hora de desenvolver todos os produtos, a gente procurou muito isso. Então, a gente usa uma tecnologia, que é uma tecnologia que a gente chama tecnologia biomimética, ou seja, assim, a gente usa os fosfolipídios muito parecidos com a nossa pele. Então, a gente consegue um poder de hidratação muito maior, a gente consegue fazer com que os ativos que estão incorporados no produto, eles sejam absorvidos muito melhor pela pele. E, além disso, a gente também consegue um poder de hidratação bem prolongado. Então, por mais tempo, além também de a gente minimizar as questões de toxicidade, reações adversas também. Eu quero aproveitar que nós temos a presidente do IMAMA, do outro lado da linha. A Cíntia Seben tem uma mensagem muito especial, porque agora, no dia 21 de maio, tem um evento muito especial e ela tem uma mensagem. Fala, Cíntia. Olá, eu sou Cíntia Seben, presidente voluntária do Instituto da MAMA do Rio Grande do Sul, o IMAMA. E eu gostaria de convidá-los para o nosso jantar do E-Chefes, que está na sua vigésima edição. E esse ano será realizado no dia 21 de maio, às 20 horas, no Grêmio Náutico União. Bom, para você adquirir o seu convite, está aparecendo aqui em caracteres todos os detalhes e você pode participar. Quem teve uma doença de câncer sabe muito bem quanto é importante seguir o tratamento. O IMAMA faz um trabalho maravilhoso para todas as mulheres que precisam de todos os processos, desde o processo jurídico, tanto que a doutora Cíntia é advogada e cuida desses processos, porque a pessoa tem isenção de imposto de renda, agora que tem a declaração, tem aposentadoria, tem tantas coisas que às vezes não são tão fáceis de conseguir. Mas o IMAMA tem a facilidade, porque sabe dos direitos que todos têm, e principalmente todas as outras questões de saúde, sabendo que existem leis que precisam ser cumpridas também, e que o IMAMA está ali para fazer que essas leis sejam levadas a ser. Fiquelme, é importante também ter esse lado, né? Eu estou passando aqui o creme, né? Estou vendo, estou vendo em loco, né? Sim. Que realmente assim preencheu tudo, né? Como tu está linda? Tudo bem? Tudo bem. E as coleções? Hoje eu estou vestindo o Macacão Jardim do Éden, que traz... É a nova coleção tua. Nova coleção, coleção Tentação Fall Winter, que é uma coleção inspirada na Camila, que é uma fotógrafa da novela Sassaricando de 87, e a gente traz o estilo Moby Wife, que é muito... 87. Olha, nós temos um ex-colega, o Lucas, né? Adora aquelas séries, aquelas novelas antigas, né? De época, que representavam coisas lindas. E você se inspirou por quê? Eu me inspirei nessa fotógrafa. É uma mulher super empoderada. Eu queria trazer o estilo mulher de mafioso nessa coleção e trazer esse empoderamento que nós mulheres podemos... Então você gosta da Kelly. É a Kelly também empoderada, né? A Kelly, eu acho que ela representa o DNA bastante da minha marca. E a gente traz esse empoderamento feminino através da personagem da novela, que é a Camila, né? Que é a Maite Proença. Inclusive, ela curtiu o nosso Heels lá, que a gente fez na inspiração da coleção. Nada mais que... e nada menos que uma das melhores atrizes do país, Maite Proença, né? Uma atriz incrível. E ela tinha os mafiosos, né? Então, o estilo mulher de mafioso... É um estilo animal, isso ali? Ele traz bastante animal print. Aqui eu desenvolvi com a texto. E já naquela época... Naquela época... E o texto é o atual, né? Acho que você lembra daqueles casacos Polo Norte que tinha de... Agora, né? São as peles fakes, mas na época tinha com aquelas ombreiras enormes. Então é um estilo que traz um pouco de pedras misturadas, acessórios dourados, animal print. E a gente trouxe uma cartela super incrível. Três estampas em animal print exclusivas, né? Trazendo também o café, né? O marrom, que é o preto da nova estação. E a gente trouxe a cartela dos vermelhos pra trazer um pouquinho desse empoderamento. E os tons terrosos também. E eu fiz um mimo personalizado. Ai, que bom! Que você abre a sua caixa em casa e recebe um batom... Rafael, traz pra mim, por favor. Recebe um batom gloss pra você usar junto com o seu look, né? Obrigado. Obrigado, Rafael. Olha! Então... Esse aqui? Esse é um presente teu do artista plástico internacional Cristiano Chauxar. Olha! É uma estampa nova, né? Que a gente tem na parte da linha masculina. Então... Ah, uma camisa? É uma camisa. Que chique! Que linda, hein? Então tem a obra de arte do Cristiano Chauxar. É uma peça exclusiva, né? Meu Deus! E a gente fez todo o carinho exclusivamente pra você. Olha! Ai, que chique! Eu vou vestir no próximo programa, então. Vou pra São Paulo agora, pras feiras de calçado, pra Cátia Fonseca lá, com essa camisa aqui. Que chique! Que chique! Faz pilates? Eu fazia pilates, mas agora eu tô fazendo só musculação. Mas eu adoro pilates. Mas agora a Patrícia faz pilates? Eu já fiz. Atualmente não tô fazendo, mas eu adoro. Se você, como a Riquelme, ou como a Patrícia, e não tem tempo de fazer pilates... Lauren, tem como fazer pilates numa cadeira, no escritório? Tem como fazer. Primeiro, bom dia. Obrigado. Obrigada pelo convite. São três truques, três técnicas pra esse final de semana, você que está nessa poltrona, nessa cadeira. Oi? Você que está sentado ali, ó, nessa cadeira, nessa poltrona, e você pode fazer. Então, uma coisa que a gente deve pensar agora, por exemplo, a gente vem de um período que começa a ter frio, chuva. A gente pode pensar que as pessoas tendem a fazer menos exercícios físicos, ficarem mais acomodadas, mais enrijecidas, enfim, mais tensas. E aí, uma coisa que a gente pode fazer é, na cadeira, aplicar alguns princípios de pilates, como, por exemplo, ativar o abdômen. Vamos lá nas três, então. Uma região que a gente usa muito no pilates. Quer fazer? Vamos lá. Então, a gente vai pensar em fechar as costelas. Aumenta o som um pouquinho pra acompanhar, porque pilates tem que ter um som, né? É bom. Julinho, bota um somzinho pra nós aqui. Ah, e traz um clima bom. Obrigado, Júlio. Então, a gente vai puxar o ar pelo nariz, sentindo, expandir o peito, grandão, e ao expirar, vai sentindo fechar as costelas, empurrando pra baixo, e tracionar o umbigo na direção da garganta. Vixe, explica outra vez. Vamos lá. Imagina que tem uma seta que empurra as costelas pra baixo e traciona o umbigo na direção da garganta. Então, vamos lá. Inspira grandão. Ao expirar, expira pela boca, fecha as costelas e traciona o umbigo pras costas, na direção da garganta. Isso ajuda a ativar o abdômen e dá uma relaxada na região das costas. Então, as pessoas que comumente falam que estão com tensão nas costas, ficaram muito tempo sentadas, se beneficiam muito dessa prática. Umas dez respirações já ajuda muito. E esse aqui, ó, pra quem tá com os dedos rígidos, né, como eu. Ó, fecha aqui, ó, na mão dela, pra... Isso. Então, esse, sempre me pedem, né, devido a uma vez que a gente fez, ele é importante pra gente trabalhar a mobilidade dos dedos, já que a gente trabalha tanto a questão do celular, do digital, no celular, no computador. Uma vez pra cá. Isso, trazendo o máximo que der. Eu, com o creme da Patrícia, já tô conseguindo melhor. Já tem uma leabilidade maior. Aham. Então, a gente pode fazer isso e a gente pode pensar em mobilizar ainda mais, ó, trazendo mobilidade também pros punhos. Olha aqui nos bastidores, tá todo mundo fazendo. E aí a gente pode, pra trazer um pouquinho mais de movimento pras costas e trabalhar um pouco a região dos ombros e da cervical, fazer um pacote completo, a gente pode cruzar as mãos atrás da cabeça, fechar os cotovelos e fazer um Czinho com a coluna, levando os cotovelos lá nos joelhos, ó. Então, inspira grandão, soltando o ar, vai sugando o umbigo em direção à garganta. Meu Deus. E volta, cresce. Até lá embaixo? Até lá embaixo. Meu Deus. Vai chegar com os cotovelos próximos com o nosso velho. Tá, e se for como eu, assim, até o... É o que tem pro momento. E aí vai ganhando cada repetição. Isso que tu falou é importante. Cada um no seu limite, Laura. Exatamente. A gente respeita muito e cada pessoa dentro do Pilates ganha o que tem que ganhar naquele momento, visando chegar no seu objetivo. Mas respeita o que é o momento. Quem criou essa técnica do Pilates? Podem utilizar fisioterapeutas, educadores físicos e também, né, ele veio pro Brasil trazido por Alice Becker e ela é uma bailarina. Então, se disseminou bastante no ambiente dos bailarinos também. A Kelly parece que era bailarina, né? É. Nós tínhamos que trazer ela de novo pra aqui pra ver se ela consegue fazer. É, uma figura tão linda, eu acho que a gente... Mas vamos fazer um teste mais difícil pra ela. Mais difícil? A gente bota ela na ponta. Pois é, pra quem é indicado Pilates? Pra todo mundo. Todo mundo é beneficiado. É uma prática muito democrática e a gente pode utilizar pra diversos fins. Desde prevenção, reabilitação, melhora da consciência corporal, postura. As pessoas buscam muito com essa proposta de postura e pra alivio de dores, né? Eu quero dizer pra você que está chegando a nova temporada do Masterchef e este ano é há 10 anos, né? Então, nós estamos em festa. Mas o Jacquin, que é um dos integrantes do Masterchef, trouxe uma polêmica nos últimos dias, principalmente quando ele entrou no mar com um terno, né? E isso quer dizer que ele não gosta quando as pessoas vão lá num dos seus restaurantes. O mais top que eu já estive lá, o... Ai, como que chama? Me esqueci agora o nome, né? Mas... Presidente, né? As pessoas vão de bermuda e chinelo. Qual é a roupa apropriada pra ir num restaurante chique, Riquelma? Eu acho que você consegue estar chique desde que você transmita um pouco da sua personalidade, né? Porque às vezes a gente vê homens nos beat clubs mesmo, em Floripa, com chinelo havaiana, com um terninho, que é nada óbvio e a moda é um pouco repaginada. No caso de uma cidade como Punta del Este, Florianópolis, que são de praia, né? O chinelo, tudo bem. Mas com uma cidade como São Paulo, Porto Alegre, que estamos longe, né? De uma cidade de praia. Qual é a roupa apropriada pra um restaurante desse porte? Eu gosto muito de mocassim, né? Eu até comprei três pro meu noivo, não era um pouco do estilo dele. Ele acabou... Eu acabei trazendo outro estilo pro close dele. E eu acho que uma roupa que tem um bom corte... E eu acho que é muito importante você vestir algo que transmita o que você é. Porque às vezes eu sempre falo, eu acabo não dando dicas. Olha, pro teu biotipo fica bom uma saia de tule e um blazer. Porque às vezes a mulher não é o estilo dela, então ela não vibra naquela roupa. Eu acho muito importante você respeitar o seu estilo próprio. E tem mulheres que gostam. Tem dia que você acorda e você quer colocar uma roupa estampada. Tem dia que você acorda e você quer colocar uns shorts. Então eu acho que tem mulher que não tem estilo definido. Ela pode ser tudo dentro de... Também ela tem um pouquinho daquele bom senso. Eu acho que... Eu interpretei bem o que o Jacquin quis dizer, tá? Eu acho que a roupa, ela tem que se adequar ao lugar onde você for, né? Porque aquele cenário que foi feito para ambientar um local... Porque na verdade é assim, ninguém vai comer no Presidente. Ninguém vai comer no McDonald's. As pessoas vão ter uma experiência McDonald's e ter uma experiência Presidente, né? Então eu acho que a roupa, ela faz parte com aquela experiência. Comer eu como na minha casa, né? Então como o meu filho diz, eu coloco a roupa que eu quiser, né? E eu faço o que eu interpretar que é correto. Estou no ambiente familiar da minha casa. Dentro de uma fronteira, né? Quando a gente vai na fronteira de uma outra pessoa, que ela preparou, né? Uma grande festa. Imagina você ir numa festa de alguém que prepara uma mesa enorme para todas as pessoas. E você diz, não, eu não vou sentar na mesa porque meu estilo não é sentar na mesa. Então você está desrespeitando, às vezes, aquilo que a outra pessoa está lhe oferecendo. É da mesma coisa quando você, às vezes, chega numa casa e você começa a colocar, às vezes, critérios, né? Ah, eu não como isso, eu não como aquilo. Bom, primeiro eu teria que ter avisado a pessoa, né? Se você é vegetariano, por exemplo, e você é convidado, você tem que enviar uma mensagem que você tem restrições de tal coisa para a pessoa se preparar. Tenho certeza que a pessoa que está lhe convidando vai lhe ofertar essa diferença por ser diabético, vegetariano, né? Ou, de repente, ter algum problema com o camarão, né? E, certamente, ninguém vai lhe obrigar a comer camarão se você tem alergia ao camarão, né? Mas aí, dentro dos outros critérios, você tem que ver o que a outra pessoa está lhe ofertando. O que o Jacquin trouxe para o Brasil, além de ter trazido o Petit Gatot, que foi ele que introduziu no Brasil, né? E isso já teria um grande respeito, né? Ele também trouxe dos seus 60 anos, 30 anos de Brasil, né? E ele colocou toda a sua carga emocional, fez família aqui, trouxe toda a sua bagagem para criar milhares de pessoas que adoram ele, né? E que vão no seu restaurante porque gostam do seu perfil. Quando a pessoa, às vezes, vai com uma roupa tal, é porque você está querendo agredir a pessoa. É a minha interpretação. Talvez não seja a de todos, né? Então, acho que a pessoa também tem que respeitar o outro lado. Eu posso ser eu, né? Mas eu também tenho que pensar no outro. Tem que ter um bom senso, né? Tem que ter um bom senso. A moda, eu acho que você sempre, o bom senso, ele é bem-vindo em qualquer área da vida. É verdade. Né? Na sua área profissional, na sua área familiar. Só para lembrar do meu tempo da noite. Quando eu administrei uma casa noturna em Novo Hamburgo, durante 10 anos, no underground, eu coloquei que a roupa seria autoesporte. Então, ninguém que estivesse de chinelo, tênis, podia entrar. Era um clube, então a gente podia dizer sim ou não para admitir a pessoa. Simplesmente por quê? Porque a gente não gostasse? Não! É porque quando você vê, né? Não no caso da Laura, que está vestida porque está mostrando pilates, mas três mulheres elegantes, bem vestidas, na hora de eu tirar foto com o homem, ele não podia estar destoando, né? Daquela sintonia, né? Porque tem que ter sintonia, né? Não sei se vocês concordam nisso, né? Sim, com certeza. Eu acho que é que a sintonia e entender o outro, né? Eu acho que isso é... Para não agredir, né? Para não agredir. Porque o cuidado com a roupa pode ser uma forma de honrar aquela situação. Aliás, eu posso fazer pilates com essa roupa? Não posso, né? Ela não poderia fazer pilates com o salto, né? Sim, sim. Então, tudo tem uma roupa apropriada para se adequar àquilo. Mas eu quero saber mais desses produtos. Esse aqui, o que é? O Vita Derma, então, é o hidratante corporal. Ah, isso para o corpo todo? Para o corpo todo. Então, na nossa linha, nós temos três produtos, né? O Vita Derma Plus, que é aquele que tu experimentaste antes, que é mais indicado realmente para as mãos, né? Mãos, pés, regiões mais hidratadas. O Vita Derma, então, ele é indicado para o corpo. Então, o corpo como um todo, inclusive face, né? E couro cabeludo. Então, também, ele hidrata muito bem, tem uma espalhabilidade boa. Porque vale lembrar que quem faz químio, o cabelo cai. Isso, exatamente. Quando retorna o cabelo, né? Então... Volta de um jeito, né? Diferente. Diferente. E o couro cabeludo, ele acaba ressecando também, né? Sim. Porque é a pele, né? Então, acaba ressecando também. E o Oro Plus é um enxaguatório que a gente tem, que a gente desenvolveu. Então, para quem faz quimioterapia, radioterapia ou para quem sofre de problemas de feridas na boca. Então, na quimioterapia e radioterapia... Tire a ficha. Eu tive feridas durante três anos e meio, né? Sim. E paladar, né? A Lauren sabe. Sim. E eu recuperei agora. Sim. É, isso é verdade. Estou falando que eu comecei o tratamento em 2019. E é demorado mesmo. É isso. Demora. Exatamente. Que bom. Onde que a gente encontra esses produtos? A gente vende por e-commerce. Então, o site é www.aloracosmeticos.com.br. Isso aqui é uma prestação de serviço. Isso. Porque quem precisa, né? São milhares de pessoas. Nós temos milhares de pessoas que estão acometidas de problemas derivados do diabetes e da quimioterapia. Patrícia, Riquelme, Lauren, muito obrigado por terem vindo. Querem ficar milionárias? Com certeza. Querem ficar milionárias? Com certeza. Agora. Então tá. Então, daqui a pouco, eu estou trazendo a fórmula... Secreta. A secreta. É secreta? Nem tanto. A chave. E olha, antes de ir para o intervalo, eu quero ir para a mensagem daqui a São Motos, que tem uma boa promoção. Fala, Jefferson. A cada dia que passa... Temos mais orgulho em vestir essa camisa. Com mais de 30 anos de mercado, a Kia representa menos de 1% em vendas de automóveis zero quilômetro no mercado brasileiro. Não lidamos só com números e máquinas, e sim lidamos com pessoas. Pessoas engajadas, pessoas com disposição em ajudar o próximo. E com certeza, esse número vai muito além de quantos gaúchos que a Kia ajudou nesse momento. A nossa marca é forte e seguiremos ainda mais unidos no mesmo propósito. Reconstruir o Rio Grande do Sul com a tradição Kia de ser. Muito obrigado, Kia Brasil. Muito obrigado, Kia Brasil. Oi, pessoal. Pessoal, esse vídeo não é fake news, é a pura realidade. Diante da tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul, resolvemos transferir novamente a data da 31ª edição do SIC para as datas 1, 2, 3 de julho. Por quê? Porque a Mercator sempre ouviu o mercado. E em respeito aos gaúchos e às tradicionais festas juninas que ocorrem nos meses de junho na região norte e nordeste, mais uma vez a Mercator está comprometida em ouvir e trazer soluções para todo o setor calçadista. Portanto, de 1, 2, 3 de julho, em Gramado, 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 no Serra Parque, estaremos esperando todos vocês e todas as pessoas, lojistas, representantes que solicitaram essa mudança. Agora vocês têm que estar presentes na feira, hein? Conto com vocês. Vamos que vamos. Muita solidariedade que o povo gaúcho está precisando. Tchau, tchau. Vamos que vamos, gente. Vamos a um rápido intervalo, na sequência vamos saber a fórmula do sucesso do dinheiro com três especialistas. Se fosse você não sair daí, porque você vai ter a fórmula de ganhar, ó, din, din. Rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Tramigos, agora para saber dessa linda coleção. Que RBD está com, visando, fazendo sucesso no mundo inteiro. O mundo inteiro está arrepiado com essa nova coleção RBD Visano, que você confere a seguir. Tchau, tchau. Linda essa coleção RBD Visano, que você encontra nas melhores lojas do país, aqui no Brasil e também no mundo inteiro, né? Mas ao preço de real, aqui no Brasil. Então, se você for para Nova York, vai encontrar nas melhores vitrines, essas mesmas botas, essas mesmas bolsas. A coleção Visano está no mundo inteiro, mas com preços de real, aqui no Brasil. Então, agora, dia das mães, que lindo presente, que lindo objeto de presente. E eu quero mostrar essa nova tecnologia que eu recebi agora do Activita. Essa coleção também da calça do Beira Rio, que está transformando. Olha que linda. Essa é uma nova tecnologia com esse botão aqui, ó. Então, esse botão aperta o cadarço, então, afrouxa aqui, depois você aperta e ele ajusta o cabedal ao formato do seu pé. Então, toda essa alta tecnologia você encontra na nova coleção Activita, com excelentes preços, nas melhores lojas de todo o país. E essa meia também, todo esse trabalho lindo, que é a calça do Beira Rio, com mais de 25 mil colaboradores em todo o Rio Grande do Sul. Nossa solidariedade também para a fábrica de rocasales, né? Que, com toda essa chuva, o Vale do Itacoari está sempre tendo sobressaltos. Mas quem quer dinheiro, está pensando nessas três estratégias que se conjugaram, né, Osmar? Sim. Através de três pilares diferentes. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Primeiro, muito obrigado, Alejandro, pela oportunidade. Quem são teus parceiros? De trazer aqui, eu vou deixar ele se apresentar, então. Eu, Elian. Elian. E? Milena Schmidt. Milena. Milena Schmidt. Você se associaram para, a partir de agora, trazer uma nova prática de sucesso, dinheiro? É, nós, através das nossas consultorias, que nós já fazemos em empresas, cada um no seu ramo, nós identificamos um desafio grande dos empreendedores, que é na parte de gestão, de comunicação e do marketing digital. Ela trabalha? Com comunicação assertiva. Trabalho com palestras, treinamentos, consultorias empresariais, mentorias. Entro dentro das empresas, eu brinco que é com bolsa de mulher. Eu entro dentro das empresas, viro a bolsa para baixo e sacudo. Vê o que sobra lá. E a gente realinha tudo. Tem pessoas que nas empresas não sabem se comunicar. Nossa. E como já dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trombica, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, que ele fala assim, que mais de 60% de todos os problemas das empresas vem das falhas de comunicação. Um que diz, esse outro que deixou de dizer, mas ninguém me falou nada. Mas não é bem assim. Mas eu não sabia. E aí vai. Então, os ruídos começam a acontecer, as falhas de comunicação. E hoje, se a gente for olhar, o LinkedIn divulgou um dado que a habilidade mais desejada por todas as empresas e recrutadores é a habilidade de comunicação, que é uma soft skill. Só que não é comunicação e oratória. É comunicação o quê? Assertiva. Como me colocar, como me expressar, como dar um feedback. Então, nas empresas hoje, está tendo muita falha de comunicação. E tem falha de comunicação interna, inclusive. Muito, muito. Então, muitas vezes, para o empresário, é mais fácil ele pensar, vou demitir do que vou treinar, vou alinhar, vou melhorar a minha comunicação. Então, acontece muito isso. Eu entro dentro das empresas e trabalho toda essa parte comunicativa. Você sabe que eu já vi uma empresa que tinha um produto dentro da fábrica e os funcionários não conheciam. É. Então, não conheciam, não compravam. E quando alguém dizia, ah, tem esse produto... Então, pode ser que aconteça isso? Muito. Esses dias, eu peguei uma empresa, um caso bem engraçado. Os empresários disseram assim, olha, Milena, a gente quer que os nossos vendedores e os nossos líderes batam a meta. Eu disse, beleza? Fui conversar com os líderes. Os líderes não sabiam qual era a meta. Oba! Como que tu vai bater a meta se tu não sabe qual é a meta? Dobra a meta, não tem como. E aí, nisso, eu comecei a alinhar. Tá, mas a meta é 30 mil, é 100 mil, quanto que a meta ninguém sabia. Claro, porque quando você coloca uma meta, você coloca um foco, né? E quando você coloca um foco, por exemplo, foco câmera 1, tá? Você foca ali, tá? Quando você não tem foco, pra onde você vai? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o que tu foca, expande. Se eu quero focar muitas vezes em muitas coisas, o que vai expandir de fato? E qual o teu foco, Marcos? O meu é gestão de pessoas. Tenho mais de 24 anos que eu trabalho nessa área de gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? Todo o processo, desde a valorização do colaborador, do treinamento dos líderes. É, uma parte do RH também. Mas mais direcionado, assim, pra retenção de talentos, pra treinamento, desenvolvimento. Tu mencionaste bastante aqui a questão de ficar milionário, né? E muitas pessoas, se nós perguntarmos, elas desejam ficar milionário. Mas também, muitas vezes, não sabem por onde começar. E nós, mais do que isso, queremos direcionar as pessoas pra que elas saiam de forma organizada. Fazendo seus processos, tendo as pessoas certas dentro do seu negócio. Por isso que nós projetamos juntos esse programa que é o alcance. Que o nosso lema, o nosso objetivo é alcance as pessoas e os resultados virão. Então, são três pilhares. A comunicação, a gestão de pessoas e o marketing. Eu faço toda a parte de posicionamento das empresas na parte digital, na rede social. Então, Google, Facebook, Instagram. É, pelo século XXI, se tu não está anunciando no Google, na rede social, não está aparecendo, tu está deixando dinheiro na mesa. O Steve Jobs fala que, no futuro, existiriam empresas que investiam em tráfego, ou seja, nas redes sociais, e as que iriam quebrar. É, e é fundamental saber o que a internet oferta pra gente, né? Sim. Sabendo que existem muitas formas de se comunicar, né? Por exemplo, tem o Instagram, tem o que era o Twitter, né? Engraçado, né? Gastaram milhões de dinheiro no X e a gente vai falar sempre Twitter, né? Alô. Tá. Facebook, coisa e tal, né? Mas existem também ferramentas, horários, tantas coisas que a gente precisa saber, porque só jogar ali se perde, né? Sim, sim. Tu consegue fazer todo um estudo de quem é a persona e do que o comprador busca. Então, tu consegue saber gênero, idade, onde essa pessoa mora, qual tipo de interesse ela busca. Por exemplo, se tu tem um produto, tu vende fone pra iPhone. Tu consegue anunciar só pra pessoas que têm iPhone e que moram em bairros da Alphaville, só em bairros mais nobres, entendeu? Então, tu consegue ser muito objetivo, só que dentro disso tu precisa o quê? Ter KPIs, que a gente chama os indicadores de performance. Tudo que não pode ser medido, não pode ser escalado. Então, aí que entra. Não adianta eu só pegar um produto e divulgar pra todo mundo. Pegar, por exemplo, um serviço de cílios e anunciar pra homens. Não faz sentido. Então, é alcançar as pessoas certas no momento certo. E tem os horários também. Também, também. Isso é muito importante. Claro, dentro de tudo isso também tem os horários. É, isso aí tu vai fazer um estudo pra cada público, produto que tu for anunciar tem uma especificação diferente. Só que o que é muito comum, tá? As empresas acabam investindo em marketing, e eu digo empresas grandes, e com o objetivo de delegar, elas acabam delargando o marketing. Ou seja, vão lá, pagam 5, 6, 7 mil pra uma agência, e a agência só cria um Instagram, faz tráfego, bota no site ali e tudo mais. Só quando tu senta com o dono da empresa pra conversar sobre missão, visão e valores, ele fala uma coisa que lá na rede social dele não conversa. E acaba ficando algo delargado. Agora, a função de vocês é de palestrar ou entrar dentro de uma empresa e fazer toda essa consultoria? Hoje nós estamos lançando esse projeto em primeira mão aqui contigo, que é o alcance de palestrar pra empresários, empreendedores. Mas cada um aqui no seu nicho também já tem feito essa consultoria dentro das empresas. Que é tão importante, né? A gente qualificar as empresas também, né? Muito. E não precisa ser grande. Vocês só trabalham pra empresas grandes ou empreendedores, às vezes, que estão iniciando pequenas empresas, também podem... Sim, com certeza. Eu trabalho com empresas, a gente trabalha com empresas tanto de pequeno, médio e grande porte. Mas a grande dor que eu vejo, assim, é muitas vezes em quem tá começando. Começa a tomar uma proporção maior, começa a estar lá com uns 20 funcionários e aí eu não tenho processo. Não sei o que fazer agora. Eu comecei aqui a empreender e sem querer deu certo. E aí, existe uma frase também que eu gosto muito que diz assim, Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Então a gente tá falando de lucro, de faturamento, tudo isso nós precisamos. Mas é consequência de tu ter as pessoas certas na tua equipe. Porque se tu não tem as pessoas certas, uma coisa que a gente trabalha muito aqui, eu e o Osmar, a gente trabalha o perfil comportamental das pessoas. Então já aconteceu de mudar colaboradores de funções, de mudar cargos. Por quê? A pessoa não estava no lugar certo. Então, quando ela não tá no lugar certo, tu pode me colocar, por exemplo, hoje pra fazer um financeiro e ficar com a cabeça baixa fazendo aquele financeiro. Será que é o meu melhor lugar ali naquele financeiro? Daqui a pouco eu posso ser taxada como incompetente. Olha, a Milena é incompetente. Só que a Milena não está no lugar certo. Qual é o lugar da Milena? Qual é o lugar? Sabe que eu queria te dizer uma coisa. Foi feita uma pesquisa no LinkedIn e 85% das pessoas, elas deixam o líder e não a empresa. Porque as pessoas, elas precisam de trabalho, elas querem trabalhar. Mas talvez por aquele negócio, mencionou ali uma empresa pequena. Eu abro uma empresa e o Elian, meu amigo, começa a trabalhar comigo. E deixa ele ser o líder, despreparado, treinado, correndo talentos da minha empresa. E não veja essa necessidade ou a importância de ter uma missão, visão e valores. De ter pessoas que vão estar de acordo com os valores da minha empresa. E o legal é que os nossos assuntos se casam demais, principalmente na parte de comunicação, tá? Vamos lá, a gente faz um marketing pra vender a tua xícara, por exemplo. Estão vendendo a tua xícara. E todas as pessoas que chegam... É bonita essa xícara, né? É bonita, né? Inclusive nós vamos vender, tá? Olha que linda. Vamos fazer aqui essa xícara linda. Pode mostrar nessa treza aqui, ó. Linda, linda. Ó. Bonita essa xícara, né? Como tu venderia essa xícara pra mim? Bom, o interessante é a gente montar um site, um e-commerce e divulgar ela nas redes sociais. Fazendo uma propaganda tua, que é uma persona bem importante e conhecida. Mas onde é que eu queria chegar, tá? Aí tu anuncia isso aí. Daí tu tá vendendo, as pessoas tão chamando no WhatsApp ali e tudo mais. E aí quando chega lá no WhatsApp, quem é que tá atendendo? Uma pessoa introvertida. A pessoa que é pra finanças. Que é totalmente, sabe, centrada ali com números, analítica. Metódica. Metódica, exatamente. Conforme assim. E aí a pessoa tá ali daqui a pouco, ah, tá, vou atender o cliente aqui. Tu acha que ela vai atender bem? Não, porque não é o perfil dela da atenção. Porque o cliente vai chegar, oi, que material é essa xícara? Tá, mas isso aí é desenhado? Como é que é? Ah, tá, tá, é desenhado. Tá, mas eu posso tomar café? Sim, é uma xícara. Vou tomar água também. Entendeu? Linda, antigamente a gente quando queria trabalhar no marketing, terceirizava, contratava uma empresa. Mas cada vez mais uma parte dessa comunidade entende que é muito melhor personalizar dentro da sua empresa uma área de marketing que possa também se comunicar internamente, que possa trabalhar outras coisas que o marketing hoje cresceu. Qual é a saída? Trabalhar terceirizado ou trabalhar dentro da empresa? É muito específico do nicho que tu atua, tá, mas eu aconselho sempre terceirizado. Eu tenho uma agência de marketing, tá, só que mudou bastante o conceito do que as pessoas veem numa agência. Antigamente as agências só forneciam um serviço, ah, de faz imagem ali e investe em patrocinado. Só que eu comecei como gestor de tráfego, fazia só tráfego pago, só que eu senti que os meus clientes precisavam de uma pessoa, de um designer, de um fotógrafo, de um videomaker, de um programador pra fazer um site. E eu comecei a agregar esses profissionais dentro da minha equipe. Então hoje eu não vendo uma agência, eu vendo gestão, entendeu? Tu vai confiar em mim tudo que a tua empresa precisa, eu vou te fornecer. O tempo se esgotou, queria ficar até meio dia com vocês. Muito obrigado, Milena, Osmar e Liliana. Obrigado pela tua oportunidade. Eu quero dizer que estou indo para a cobertura do Conexion em Gramado também, a partir de quarta-feira e também em Novo Hamburgo, na Sul Serve, uma feira fantástica na FENAC, que você que ligado também ao empreendedorismo de gastronômico, você não pode deixar. Os detalhes, no próximo final de semana, eu estarei com você, convidando pra tomar o café, eu e você, aqui na Band, um café da manhã com moda, com muitas coisas interessantes e sempre com uma agenda positiva. Fiquei na companhia de Sérgio Brasolinho, Band Motores. Eu volto no próximo final de semana e durante toda a programação em Drops, entre amigos. Bom final de semana. Tchau! Tchau! Olá, amigos, tudo bem? Eu estou aqui numa feira de calçados em São Paulo. Estou finalizando um programa muito especial para o próximo final de semana, que eu estarei mostrando muito o apoio de lojistas, compradores, importadores, que vieram não só de todo o Brasil, como também de várias partes do mundo. E eu vou mostrar esse apoio e as compras que eles estão fazendo para a retomada dos grandes negócios, para que o Rio Grande do Sul volte a trabalhar e muito. Também estarei trazendo para você os bastidores da equipe do Jornal da Band, que foi reforçada aqui no Rio Grande do Sul, com a equipe de São Paulo e um gaúcho muito especial, que é repórter do Jornal da Band, foi enviado para cobrir a última zona que foi alagada do Rio Grande do Sul, a região de Rio Grande. Felipe Peixoto e a sua caminhada para chegar à cidade de Rio Grande para fazer a cobertura do Jornal da Band e suas matérias. Tudo isso estará apresentando no próximo final de semana, na tela da Band, para tomar o café entre amigos nessa retomada da nossa vida. Um bom final de semana para você, fica na tela da Band. Obrigado pela sua audiência nesse programa que já tínhamos gravado nos estúdios da Band com alguns convidados e vamos retomando dessa forma a nossa vida, mas sempre lembrando que estamos em um momento de reconstrução e de muita ajuda ainda. Obrigado pela sua audiência, obrigado mais uma vez e até o próximo final de semana. Fiquem na tela da Band porque chegam mais atrações. Até lá!